O que é o Teologizando? Claro, na área de aplicação pessoal Na área de aplicação pessoal, tá? Ele tem muitas informações, assim também, histórico, cultural Ele gosta de usar muito essas informações Mas assim, não é aquele comentário, assim, que bate em outros, né? Mas é um comentário muito bom Eu considero ele um comentário excelente Consulto muito o ISB É uma das minhas principais fontes de consulta É os comentários do ISB Uma grande pena você ver Que um irmão desse aqui partiu para a eternidade Mas glórias a Deus por tudo, né? Ficou marcadorzinho Tem um review, tem um vídeo review dele aí Tá mostrando ele direitinho por dentro É um comentário bíblico muito bom Na capa dura A maneira como ele aborda as parábolas de Jesus me cativou Eu tava lendo um tempo atrás sobre a dracna perdida Eu fiquei bobo com a maneira, né? Como eles, né? Isso aí que o irmão disso aí que adquiriu Mas não está entendendo nada Ele é muito útil Mas é pra você usá-lo historicamente Aqui é pra consulta histórica A gente às vezes consulta isso sim, né? Mas tem coisas assim que a gente vê que é exagero também Do Flávio José Essa é a nova versão Lembrando que o conteúdo é o mesmo da antiga, tá? Só mudou essa questão de capa de luxo E tal, e tal, e etc Mas é tudo a mesma coisa Botando aqui que sei que vocês gostam muito de ver essas coisas O pessoal adquire a Thompson E não consegue muito usar a Thompson Porque a Thompson não tem muitas notas de rodapé Como é o caso da Bíblia Deick e outras bíblias Mas é uma bíblia que Sabendo usar vale muito bom Uma coisa que eu consulto muito nela É essa questão arqueológica Na questão arqueológica A Thompson dispensa comentários, né? Só faltou ser colorido Pena que eu só tenho na versão pequena, né? Mas Estou também satisfeito Porque tem gente que não tem versão nenhuma Então, estou bem Aqui você tem Outro livro histórico que eu gosto muito É esse aqui O Zé do Cesare A versão da CPAD Ela é mais interessante Mas eu tenho aqui a versão Da editora Fonte editorial Essa aqui é a versão católica Mas não deu nenhum problema Só porque é católico Também é história Isso aí também é história Sinceramente, pessoal Você que estuda Novo Testamento Não tem ainda o dicionário de Paulo e suas cartas Está perdendo muito Não sabe o quanto Rapaz Que dicionário tremendo é esse? Meu Deus É outra coisa que tem gente dizendo Eu adquiri Mas eu não sei usar esse trem Claro, meu filho É por nível Você estudou teologia Questão de nível Mas isso aqui é muito prático Ah, eu li lá O O O O Paulo falando sobre Vamos dizer aqui Sobre Deixa eu abrir aqui Para a gente ver um tema aqui Tem um review já sobre este livro Tá? Esse dicionário Eu vi ele falando lá sobre Alimentos oferecidos e sacrificados Sobre a maldição Amaldiçoado Sobre vida Ambiente social Ambiente de vida Sobre a palavra amém Sobre amor Sobre ananias Sobre anátema São temas que você encontra nos livros Anjos Você vê muito Paulo falar em anjos Aí o que você vai fazer Você vê aqui no índice Na palavra do tema central do texto Ou seja, uma palavra-chave Na verdade do texto Aqui está Vai dizer em que página O dicionário está comentando sobre Aqui tem a criação A nova criação Cristo A matéria teológica de cristologia Crítica retórica Crítica textual Plenologia de Paulo Homem de impiedade Tem muita coisa Aí você pega aqui no índice Está aqui Número da página Onde está o artigo E aí você Está com o dicionário Mas não leu nada nele ainda Pois é É meio tomso ele Sabe Pega o número lá E vai lá para o final Entendeu Pronto Pesquisa por tema Vocês sabem muito bem Que dicionário Não é para ler Sair lendo assim Dicionário é para pesquisar Então pesquisa o verbete Pessoal Senão você não entende Teve um irmão aí Que comprou o dicionário De Paulo e suas cartas E começou a ler Eu comecei a ler Da página 1 Já estava na página 10 Não entendi nada Meu filho Não é para isso Não é um comentário Embora também Passa comentários bíblicos Bastante Mas não é para isso É para consulta Meu irmãozinho O que acontece O comentário Você nem deve também usar Assim Também é para consulta Então você vem aqui Ah Paulo falou Que Cristo é o segundo Adão Né O que que Paulo quer dizer Com o segundo Adão Que negócio é esse Paulo falou sobre o batismo Mas ninguém batizei Senão os da família De não sei quem Lá que eu esqueci o nome Você deve lembrar aí Vem aqui Na palavra batismo Batismo Encontrei Batismo Aí você vai lá No artigo Na letra B Claro Batismo E você vai estar lá Como a igreja Como Paulo entendia A questão do batismo Em suas cartas Aí vai dizer De onde veio o batismo Vem do contexto judaico Daqueles banhos De purificação Ou vem dos essênios João Batista Teria aprendido Com os essênios Ou não Porque João Batista Era ligado ao sacerdote Você sabe que ele era Filho de sacerdote Né O Zacarias Ou Jacarias Do Turim de Abias Ah o que acontece Você vai estudar Sobre a palavra batismo Batismo De acordo com o apóstolo Paulo Como é que deve ser o batismo Entende essas questões aí Você encontra Essas questões Você vai Vai dar uma lida Você vai Direto ao ponto Direto ao ponto É um dicionário Exaustivo Só Sobre Paulo E suas cartas O par Desse dicionário Para quem não sabe É esse Dá uma pesquisadinha lá Tá Dá uma pesquisadinha lá Na editora Esse negócio Não vai quebrar Deixa eu tirar Essa lâmpada Daqui Antes que a gente Cause um acidente Elétrico Né Veja só Como é que eu sei Que ele É da mesma Que aqui no Brasil A coleção Não está lançada Inteira São cinco dicionários Cinco dicionários Os dicionários Vêm com temas Específicos Tipo esse Paulo e suas cartas Aí aqui Não temos todos No Brasil Então o que está faltando Foi colocado aqui dentro Entendeu São cinco Existe inclusive Alguns artigos Desse aqui também Mas quase nada Está aqui O que estava faltando Dos outros dicionários Está Condensado aqui Tomara que um dia lance Né Esses dicionários Estão aqui condensados Lance a coleção completa Mas aqui no Brasil É a mesma editora Veja Vida Nova Loyola Paulos No caso aqui Edições Loyola E Vida Nova E o outro também Tem a participação A coedição de Paulos São duas editoras Católicas E uma evangélica Uma coedição E aqui veja Esse dicionário Olha a diferença Do tamanho Esse dicionário aqui Vai na ficha Catalográfica Dele que lá está dizendo Que é uma coleção De dicionários E que os únicos Lançados no Brasil É este Da capa verde Né Ó Tem o dicionário De Jesus e os evangelhos Dicionário de Paulo e suas cartas Que é esse aqui Já publicado Por Vida Nova Em coedições Com a editora Paulo de Loyola O Novo dicionário Dicionário Do período final Do novo testamento E seus desdobramentos Olha que dicionário Repetindo Dicionário do período Do final Do novo testamento E seus desdobramentos Vem falar Sobre a questão histórica Também Do primeiro Tal século Até o quarto século Enfim Vamos ver aqui Dicionário das origens Do novo testamento Ó Onde vem o novo testamento Então Tem Desde 1992 A referida série Vem provando Seu valor Ele vem dizendo Esse Aqui é um novo dicionário De teologia Esses não são Dicionário bíblico Repetindo Para quem não sabe São dicionários De teologia Esses dois dicionários Aqui Então Eles são pares Se você puder Ter os dois dicionários Né Aí Meu filho Ó Dicionário teológico Pronto Você tem esses dois dicionários Ah pastor Eu não posso comprar Muitos dicionários Eu vou comprar esses dois Aí Vamos para os dois dicionários Eu preciso de um dicionário Teológico Tão cedo Tá Dessa categoria Né Não vai precisar mais Porque os dicionários Teológicos Eles são São muito importantes Para estudar O que? Teologia História Da igreja Volume 1 e 2 Olha Eu nunca vi Esse Eu já li Material sobre a história Da igreja Mas este aqui É diferente Por que? Tem uma linguagem fácil Muito fácil É Americano Tem uma linguagem Muito fácil E Tem um alcance Maior Do que Costumamos encontrar Né Nós encontramos Às vezes Até a reforma E tal Nós temos aqui Até a igreja atual Falando sobre os tipos De igrejas E movimentos Que existem hoje Os principais Neopentecostais Pentecostais Tradicionais A diferença deles Em relação ao tempo Então Esse dicionário Aqui Ele já é mais Linguístico Já é um dicionário Linguístico Ele já é um dicionário Linguístico E vem tratando Aqui de hebraico Grego Aliás Pessoal Essa versão Completa Está saindo Do mercado Você pode ter Corre lá Porque vai ficar Ó Vai zerar Vai acabar Viu Novo testamento Em dois volumes Novo testamento Em um só volume Mas ó O senhor volume Que tem aqui Ó Ó o tamanho Ó Encha a mão Ó Aqui você vai estudar Termos originais Né Está estudando Sobre o Espírito Santo Aí Vamos lá Espírito Santo Termos originais Né Aquela questão Pneuma Né Sopro E tal No grego No hebraico Aquela coisa toda Só não vai sair Por aí Você que não é Não é formado Na coisa Não vai sair Por aí Pregando aí No original Pneuma E tal Paracletos E não sei o que É porque Não cabe Tá pessoal Aí você acaba Falando besteira Porque afinal de contas Você não é perito Na coisa Prega só a bíblia Mesmo Tá Deixa essas coisas Para Para usar acadêmico Para um curso Para uma classe Talisson Silva Pastor eu tenho Uma teologia Isso é apenas Para você Entender melhor O texto E o contexto Então você prega O resultado Do que você Compreendeu Corretamente No texto Na interpretação Rodman Williams É muito bom É do movimento Carismático É americano E você também Tem outra Também Que é bem interessante Ah Voltando a dicionários Teológicos Esse aqui É um dicionário Teológico Também Mas Tipo esses Internacionais Ou seja Dicionários Exegéticos Muito interessante Gosto demais Esses dicionários Não deixo de correr Neles A questão O Vini Não é tanto Mas esses Internacionais Aqui Meu amigo Olha uma coisa boa Pesquiso muito Eu pesquiso muito Informações Nele Para pregações É essa aqui Essa aqui É minha paixão Quem conheceu Quem conhece um pouco Teologia pentecostal Ela não é pentecostal Mas é dispensacionalista E tal E tal Então quase não bate de frente Com o pentecostalismo Por isso os pentecostais Indicam muito Esta aqui Como no meu caso Gosto demais Desta teologia sistemática E não cabe mais não Então vem aí Tá Dá uma assistida Nos reviews Desses livros Que nós temos aqui Nós temos várias Teologias sistemáticas Que nós mostramos Aqui no canal Foi meu primeiro livro De teologia Que eu li Teologia sistemática Puxa Isso aqui Eu guardo no coração Não só na instante Este livro aqui Me abençoou muito Pessoal Livraço Livraço Ó Maravilha E já sumi Aqui atrás A teologia Do Do Rodman Williams É ótima Essa teologia sistemática Editora Vida Editora Vida Acadêmica E fica aí a recomendação Esses materiais Entre outros Temos vídeos De todos eles aqui Quantas obras Eu tenho aqui Tenho uma Com Do Antetestamento Então uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Epa Dez Onze Doze Treze Quatorze Umas quatorze obras Olha Veja que coisa Quatorze Quinze Quinze obras Bom Paz de Cristo Pessoal Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Vale a pena Vale a pena Deixa o like Não sai ninguém Sem dar o like Eita Vocês são engraçados Dez Tchau 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 Obrigado.